E aí DJ Lucas Esse dia eu tava passando em frente da casa daquela novinha do popozão E vi a calcinha dela pendurada na janela Vendo ela sem você, imaginei você sem ela Vai! Caminhando eu avistei tua calcinha na janela Vendo ela sem você, imaginei você sem ela Amor, pare e pensa, se liga na situação Eu vi a novinha descendo, deixando a marca da bunda no chão Eu vi a novinha descendo, deixando a bunda no chão Quando a novinha a vila é de costa, olha pra trás e empira o bunda Vai! Eu vi a novinha descendo, deixando a marca da bunda no chão Quando a novinha a vila é de costa, olha pra trás e empira o bunda Vai! Eu vi a novinha descendo, deixando a marca da bunda no chão Vai! 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 Eu vi a novinha descendo, deixando a marca da bunda no chão Eu vi a novinha descendo, deixando a marca da bunda no chão Eu vi a novinha descendo, deixando a marca da bunda no chão Eu vi a novinha descendo, deixando a marca da bunda no chão Eu vi a novinha descendo, deixando a marca da bunda no chão Eu vi a novinha descendo, deixando a marca da bunda no chão Eu vi a mavinha descendo, deixando a marca da bunda no chão